Olá, pessoal! Boa noite para quem está nos vendo agora ao vivo. Bom dia para quem não vai nos assistir na reprise no sábado. Este é mais um Fórum Sindical, um programa da Revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Hoje a gente vai ter uma bancada linda aqui. Vocês vão se emocionar porque é só mulher maravilhosa. Inclusive na bancada de entrevistadores. A gente já vai começar o nosso programa porque a agenda de quem é de luta está uma agenda dificílima. As pessoas não estão conseguindo nem dormir porque tem que estar em tudo quanto é lugar para a gente vencer esse fascismo horroroso que a gente viu ontem. Depois eu vou até... Separei um videozinho aqui para a gente ver que eu acho que é um vídeo que a gente precisa usar para dialogar com as pessoas. Aquilo que aconteceu ontem na Basílica de Aparecida foi algo que me chocou muito, muito, muito. Eu sou cria da teologia da libertação de uma igreja que é aquela igreja que a gente viu na fala do acerviço, que é a igreja que combate a fome, que é a igreja que está do lado dos mais pobres, que é a igreja que está do lado daqueles que são sem representação de poder, os mais oprimidos, que achou e condenou a negligência na pandemia. Enfim, uma igreja de Cristo real, desse Cristo, que é um Cristo que sempre esteve do lado dos mais desempoderados, nunca esteve do lado do poder e por isso mesmo foi morto, torturado, crucificado. E a gente vê aquilo uma coisa que choca. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas eu queria já trazer aqui para a tela, então boa noite para todo mundo que está aí, né, a Vani Lúcia, também não está comentando, Carla, José, todo mundo que já está na audiência e para quem está chegando. Vamos chamar as nossas convidadas maravilhosas, a gente vai fazer dois blocos, vamos começar com a Célia Chacriá Vá. Ai, que linda, eu vejo esses cocares assim, eu falo, meu Deus, que mulher maravilhosa. Você está em Brasília, né, Célia? Está fechado o seu microfone. Olá, salve, salve. Estou aqui em Brasília, vim reencontrar a Sônia, primeiro reencontro da bancada do coca. É, sim, eu vi, saiu a carta, né, da articulação dos povos indígenas, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, de apoio ao Lula. Pessoal, deixa eu apresentar muito brevemente a Célia Chacriá Vá. Ela é eleita e com uma votação muito expressiva, a nossa nova deputada federal por Minas Gerais, pelo PSOL, que vai fazer parte da bancada do coca, a gente também vai conversar sobre isso. Para conversar com a Célia e com as demais convidadas, a Ingrid, cadê a minha querida Ingrid? É legal o microfone, tudo bom? Que bom, que alegria receber a Célia. A Célia já está aí, ocupando o espaço dela em Brasília, já está adiantando esse processo com toda a força, com toda a maravilha que ela e a Sônia vão estar nos representando aí nesse congresso. Essa é uma alegria para mim, obrigada pelo convite, por estar participando aqui dessa bancada, que vai entrevistar essas mulheres tão maravilhosas, super guerreiras, que estão fazendo história e levando milhares de mulheres com elas. E isso é super importante para o momento que a gente está vivendo, para o momento de reconstrução. Eu estou muito feliz de fazer parte desse momento aqui com vocês. Muito bem. Célia, eu queria começar o nosso papo um pouco que você falasse da carta hoje, que vocês tiveram a reunião da articulação dos povos indígenas aí em Brasília e saiu um documento de apoio das entidades da articulação ao presidente Lula, a candidatura do presidente Lula. Então, eu queria que você falasse para a nossa audiência um pouquinho o teor dessa carta e por que, obviamente, a gente sabe, mas quais os motivos mais importantes que você destacaria na carta para o apoio? Porque, Célia, na bancada do COCAR foi eleita uma indígena pelo PL, que é contra as pautas indígenas. Essa é uma das coisas que a gente também vai conversar, porque, quando a gente joga no coletivo, a bancada feminina, a bancada do COCAR, a bancada preta, nem sempre a gente precisa ser indígena ou ser mulher ou ser negra ou ser LGBTQIA+, significa que vai defender pautas dessas populações. Então, a primeira coisa, eu queria que falasse um pouquinho da carta e a segunda, como é que vocês vão lidar com a companheira que foi eleita pelo PL e não tem identidade com as pautas que vocês têm e foram eleitas para defender no Congresso? Olá, boa noite, um prazer estar aqui. Nós que estamos quebrando o paradigma do jeito de fazer política, fui eleita em Minas Gerais com mais de 100 mil votos, dos 853 municípios, Minas Gerais são 853 municípios, o estado que mais tem município no Brasil, e fui votado em 804 municípios. E para nós foi uma vitória muito grande, porque nós tínhamos que ficar falando o tempo inteiro se nós éramos de verdade. Então, para além de um saldo eleitoral e político, foi um saldo histórico, porque certamente 804 municípios sabem que nós somos de verdade e que a nossa luta não é de mentira. A carta foi um momento de posicionamento importante, nós povos indígenas já vinha também posicionando em favor da candidatura do Lula, mas isso é interessante porque ela não começa agora. Vocês que vêm acompanhando ou não acompanhando o movimento indígena, e quando em todas as falas do candidato Lula, ele fala a fala mais aplaudida, todo mundo que está nos estados aí acompanhando, dia domingo ele teve novamente em Minas Gerais, tem mais duas idas em Minas Gerais, Minas Gerais é um polo de decisão importante, e a fala mais aplaudida dele, inegavelmente, é quando ele fala na defesa dos povos indígenas, que vai criar o Ministério Indígena, que a FUNAI vai ser presidida por indígenas, e que no governo dele não vai ter lugar para o garimpo legal, desmatamento ilegal, e que vai estar comprometido com essa pauta ambiental. Isso é muito interessante, mas o que as pessoas não sabem é que foi feito um diálogo no Abril Indígena, ainda no movimento indígena esse ano, e foi quando nós recebemos o candidato Lula, ainda no acampamento de Terra Livre, e foi quando o movimento indígena expressou que nós não queremos Belo Monte, que nós não queremos mineração, e foi comprometido, principalmente, se você olha esse sinalizador, para retomar a diplomacia internacional, perpassa urgentemente pelas questões ambientais, e perpassa urgentemente também pelas questões indígenas, porque se as pessoas realmente estão preocupadas com a economia, o ecocídio vai custar muito mais caro para a humanidade. A mineração não representa mais do que 4% do PIB brasileiro, a cultura representa 7%. E quando estamos falando disso, e aí vem no tocante também de Silva Ayampi, não significa que uma pessoa que é indígena, mas se está comprometida com um projeto individual, que é um projeto da morte, nós certamente vamos fazer enfrentamento, porque não contempla a maioria dos povos indígenas que sabia que ela considera as pautas que elas estão alinhadas do governo Bolsonaro, que a questão da demarcação dos territórios indígenas é um atraso. Como assim? Se mesmo reconhecido pela ONU, a demarcação dos territórios indígenas representa a solução número um para abarrar a crise climática. Como assim se é contra a demarcação dos territórios indígenas, se a não demarcação deles é responsável por, em 2019, assassinar 135 lideranças indígenas? Se em 2020 é responsável por assassinar mais de 185 lideranças indígenas. Então, a carta que anunciamos hoje da PIB, em parceria também com a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas, representa esse momento. Não existe neutralidade. Nesse momento, as pessoas que escolheram a neutralidade, elas estão escolhendo um lado que pode ser do mais forte, mas que mais forte é esse, que na verdade pode ser um opressor, e é muito mais do que uma luta de partida. É uma luta pelo planeta. Para além da democracia, é uma luta pela vida. É um projeto de ódio e um plano de vida seguido em curso. Então, é hora de a gente tentar entender em que momento da humanidade nos une, mesmo com todos os dissensos. Quando a Simone Tebbit anuncia, apoia o presidente Lula, quando o Ciro Gomes anuncia, e a nossa candidatura da bancada do Cocá, tanto a minha de Sônia, tem um marcador interessante. Como tivemos muito em rua, uma parcela significante que votava em nossa candidatura eram mulheres e que anunciava apoio à Simone Tebbit. Eram companheiros jovens que entendiam a emergência climática, mas estavam anunciando voto em Siro. E uma parcela que era Bolsonaro e falava assim, não me discute com o presidente, mas que eu vou votar na candidatura indígena porque eu entendo a emergência climática. E sabe quando foi que eu consegui... Por exemplo, esse é um exemplo que eu gosto muito de citar. Lá em Uberlândia tinha um jovem com essa narrativa mais agressiva, que é uma característica incomum também das pessoas que acabam optando por votar em Bolsonaro. Ele falou, não quero nem saber, eu vou votar em Bolsonaro. E ele é uma pessoa humilde porque ele vem nas periferias, deu a mão para mim. E você até que eu vou votar. E sabe quando eu virei um... Conquistei, é muito mais do que vira voto. Porque vira voto, a pessoa vai ter compromisso de votar e não vai ter compromisso de multiplicar, de dialogar. E quando conquistamos esse voto foi quando eu parei para jogar bola com ele e andar de bicicleta com ele. Isso é interessante para nós mesmos entender que se a gente quer conquistar voto, não é sair entendendo que a gente está com a razão e querendo que as pessoas venham para esse lugar da gente. É a gente se deslocar para o lugar do outro. Porque sem deslocamento não tem viagem. Nós precisamos fazer uma viagem agora para retomar a democracia. Então, nesse momento, a carta da PIB está comprometida, principalmente com as questões territoriais, com as questões ambientais, com todo esse retrocesso que significou o governo Bolsonaro. A primeira pessoa que ele atacou foi uma mulher. E as pessoas perguntam quem foi essa mulher? E nós falamos foi a terra. E quando ataca a terra, nós nos levantamos com muito mais força. E as pessoas vão dizer assim, ah, mas vocês estão apoiando o Lula e o que você se explica, Belo Monte? Vocês vão cobrar dele? Se vocês olharem para a trajetória do histórico do movimento indígena brasileiro, nós fomos o único movimento que nunca estivemos de braço cruzado, mesmo nos governos da esquerda. Se atacou o território indígena, a gente se levantou. E ano passado, também, nesse governo fascista, nós fomos o único movimento que se levantou, mesmo no contexto do Covid-19, porque nós entendemos, se nós não morrêssemos da pandemia nos territórios, nós íamos morrer pela pandemia da violência, quando o resquício ainda do ex-ministro Ricardo Salles, autorizava a passar da boiada em cima do nosso território. Então, nós nunca estivemos omissos em nenhum governo. Estaremos com apoio, faremos nosso condicionante, mas, nesse momento, entendemos que é urgente estar unido pela democracia. Muito bem, Célia. Tem uma pessoa aqui no chat, e eu acho que é, de fato, uma curiosidade. Ela falou, nossa, Célia fala tão bem o português, qual a língua nativa dela? Ela é a cuê, do macro-g, o chacriabá, você é uma cuê, não é isso, Célia? Você fala a língua original do chacriabá? Você domina o idioma? Eu fui professora de cultura, tenho muito orgulho, nunca fui professora de finalização, então, dava aula de língua quen. É claro que as outras pessoas mais velhas sabem muito, com mais profundidade, mas eu sei um repertório, e a partir do repertório é os cantos que fazem a língua não morrer. Mas é interessante dizer isso, que as pessoas falam tão bem português, mas que as pessoas não discutem, eu estou no doutorado em antropologia, e as pessoas não discutem que existia um público de extermínio linguístico. E como as pessoas querem hoje entender um purismo da língua, se existia um extermínio linguístico. Mas, mesmo assim, hoje existem mais de 305 povos, mais de 274 línguas faladas, indígenas, e é importante reconhecer, porque mesmo o Brasil, antes eram mais de 5 milhões de indígenas e fomos reduzidos a nenhum por cento da população brasileira, a nenhum milhão. Então, nesse momento, quando a gente luta pelo território, é porque não é exatamente uma língua que sustenta um território, mas é todo um território que sustenta uma língua e uma tradição. Por isso que o território é tão importante, porque sem território vai estar ameaçada a língua de vários povos indígenas, inclusive mais de 114 povos indígenas em isolamento voluntário. Então, nesse momento, é importante reconhecer como foi essa política de extermínio linguístico, se o Brasil tinha todos os símbolos, todos os signos, e para se tornar considerada pátria, precisava ter signos, precisava ter símbolos e línguas. E mesmo na diversidade linguística do Brasil, foi pegar de empréstimo a língua colonizadora de Portugal. Então, agora, entender que as nossas línguas, também a única diferença da língua indígena para a língua de Portugal, é que, na verdade, existe um exército de ataque às línguas indígenas. E, mesmo assim, as nossas línguas não morreram através do nosso canto tradicional. E nós conseguimos falar... Sabe por que a gente usa o português como uma ferramenta de luta? Porque, nesse momento, não é sobre o que a cultura do outro faz com a gente, não é sobre o que a tecnologia faz com a gente, não é sobre o que a política faz com a gente, é o que a gente faz com as coisas. Eles usaram para nos matar e nós usamos como ferramenta de luta. Ai, que lindo. Não preciso falar mais nada, porque eu ia exatamente dizer para a Célia isso, quer dizer, a gente defende o território, sem território, gente, não tem como você manter uma cultura. E a cultura é extremamente rica, ela não é uma coisa parada no tempo. E o fato da Célia falar bem em português, estar no doutorado, ela não deixa de ser menos indígena. Assim, há uma bobagem de se querer colocar o indivíduo e os povos indígenas parados no tempo. Ela está de colocar que é uma demarcação da identidade, mas o fato dela aprender e falar muito bem português não significa que ela é menos chacriabá. Quando você aprende inglês, italiano, francês, você deixa de ser português porque você aprendeu uma segunda língua, ela só é poligota. Então, acho que é importante a gente demarcar isso e parar com essa bobagem de olhar as populações indígenas como algo do passado. Elas não são, elas são muito presentes e estão na luta. E o mais legal da fala da Célia é que ela precisa se apropriar do português porque é a língua do poder. Ela está indo para o Congresso Nacional, ela tem que ler, fazer documento, leis. Então, ela tem que entender muito bem português para poder fazer isso, que essa é a língua do poder. Ingrid, entra nessa roda, minha querida. Vamos lá. Primeiro, mais uma vez, parabenizar, e agora aqui ao vivo, ainda não foi o ao vivo para a gente dar aquele abraço, Célia. E... Nossa, sim, né? Para quem não conhece a Célia, gente, a Célia tem 32 anos, uma jovem, uma grande mulher que traz aí uma força incrível, como vocês puderam acompanhar. Agora, quem não conhecia a Célia, Célia, a gente sabe que durante toda a pré-campanha, todas as discussões feitas na articulação de mulheres indígenas, dentro da PIB, se falava muito, se fala muito, né, como pauta principal a demarcação dos territórios indígenas. Mas a gente sabe que, como deputada federal, somente a pauta da demarcação não é a que vai ser defendida pela bancada do COCÁ, né? E sabemos também que não somos a maioria. Mas como você bem repostou em toda a sua fala, a bancada do COCÁ traz algo diferente que os não indígenas não reconhecem ainda, não conhecem em relação aos povos indígenas, que é a Porta Ancestral. Então, mesmo que essa Porta Ancestral... Acho que a Ingrid travou aqui para mim. Travou para você também, Célia? Travou sim. Travou um pouquinho. Então, deixa... Gui, avisa para a Ingrid para ela tentar entrar novamente e aí ela conclui. Célia, a gente estava aqui na primeira parte do programa do Jornal da Fora, todo mundo querendo saber de Minas. Então, antes da gente ir para o Congresso, quais vão ser as disputas? Ah, a Ingrid voltou. Conclui, Ingrid, então. Não, era isso, né? Querer saber quais são as principais pautas, assim, já pensadas para se levar para o debate, né? No Congresso Nacional, porque a gente sabe que ainda tem muito a avançar. E a expressão da votação foi grandiosa. e com certeza tinha mulheres, pretos, LGBT, juventude, né? Então, eu queria que, nesse sentido, você falasse para a gente um pouco do que você já tem pensado para esse trabalho que começa em fevereiro de 2023. Muito importante. Obrigada, Ingrid. Todo mundo falava assim, mas vocês têm projeto político? Vocês têm projeto para governar? Eu falei, as pessoas confundem. Governança é executivo, não é? Nós temos processo, projeto para leslar. Mas o nosso programa político foi construído coletivamente, por meio de processo de consulta. O eixo número um é questão ambiental e, diferentemente, nós construímos junto com povos tradicionais, porque parece que a questão ambiental tem que construir só no viés ambientalista. Mas quem disse que povos e comunidades tradicionais não são ambientalistas e tem um outro jeito de observar o território? Porque nós não somos exatamente ativistas ambientais. O nosso modo de vida é o que é mais importante. Não tem como ir embora desse ambientalismo, porque é o nosso modo de vida que vai diferenciar. E, nesse momento, nós construímos a proposta do eixo número um, que é a questão ambiental, junto com povos e comunidades tradicionais, porque nós temos tecnologias sociais e ancestrais para isso. Ficou muito robusta, muito impactante também a nossa proposta da questão ambiental. E, junto com isso, é o nosso compromisso da demarcação dos territórios indígenas, da titulação de comunidades quilombolas e da reforma agrária urbana. Mas a gente sabe que isso não está no poder do legislativo. E nem queremos que esteja como o Sônia sempre fala. Mas é importante entender que nós seremos uma bancada articulada com o Executivo. Quando o candidato Lula diz uma vez sendo eleita, a FUNAI vai ser presidida por indígenas, é exatamente aí onde está o ponto, principalmente para pensar o compromisso das demarcações dos territórios indígenas. Mas nós também construímos eixo importante de educação, que é a defesa da universidade, da escola pública, da universidade pública. Eu sempre penso muito no viés da educação territorializada, não somente para a educação escolar indígena, mas sobretudo para que as comunidades quilombolas tenham sua autonomia e para que os livros didáticos também tenham um retrato da diversidade. A gente vê falar nos livros, por exemplo, de biomas, a gente vê a figura do elefante nos livros didáticos e não vê das onças, não vê da fauna e da flora brasileira. Então é preciso ter um retrato muito mais próximo e a cara da diversidade também da população brasileira. E pensando também a cultura. A cultura, eu falo assim, vamos retomar não somente o Ministério da Cultura, mas o Mistério da Cultura. Ninguém, nenhum governo vai acabar com o Mistério da Cultura, ele mora dentro de nós. A cada hora que eles acham que poda esse mistério, nós brotamos com muito mais força. Tecnologia e pensando na juventude junto também. Ah, mas se é indígena não pode falar de juventude e tecnologia. Quem disse que não? Estamos fazendo isso, estamos inclusive comprovando com a nossa tecnologia social e ancestral. E gênero e diversidade, porque foi um eixo muito importante, fundamental, é o eixo troncal da nossa campanha e que mobiliza todas as camadas sociais da diversidade, não monocultural, porque toda monocultura mata, mata a terra, mata o pensamento, mata a sociedade. E nós também discutimos bastante em relação à diversidade de gênero e diversidade de povos, comunidades tradicionais. E nesse eixo, assim, foi uma confluência, porque nós não pensamos de maneira separada. Para mim, o território é a totalidade da vida. E quando estamos discutindo o território, nós estamos organicamente discutindo a educação, porque afinal não vai existir como sustentar a mão na caneta se não tiver lugar onde firmar os pés no chão do território. Então, nossa centralidade é esse guarda-chuva de discussão, mas entendendo um compromisso muito enraizado nas questões territoriais, ambientais, da defesa das águas, da defesa das matas, dos biomas, porque nós temos descolonizado também essa ideia que as pessoas têm dos biomas. A Amazônia, por si só, não vai salvar a humanidade. É muito importante, mas não vai salvar a humanidade. O Cerrado, o segundo maior bioma brasileiro, é muito importante. A Mata Atlântica, o Pampa, a Caatinga e o Pantanal. Célia, e isso também ajuda. Olha, o Luiz Maciel está dizendo que os indígenas são os grandes símbolos da Amazônia. Gratidão em defesa da nossa Amazônia. Luiz, eu queria que a Célia falasse um pouquinho sobre isso. de novo aquela coisa de cristalizar que parece que só tem indígena na Amazônia. O Brasil é um território gigantesco continental e tem povos indígenas em praticamente todos os estados brasileiros. E aí, se a gente olhar o mapa eleitoral, por exemplo, no sul da Bahia, que a gente tem uma população indígena, aliás, foram as primeiras a se encontrar com os colonizadores. ali onde a gente também tem um agronegócio, onde você tem um ataque terrível à população indígena, áreas grandes de conflito. Em Minas, onde a Célia está, tem povos e que sofrem com o quê? Com as represas, com as barragens. Então, eu queria que a Célia falasse um pouquinho sobre isso. Essa pauta ambiental é uma pauta que é maravilhosa. A gente tem uma bancada do COCAR, mas que é uma pauta da sobrevivência nossa. É uma pauta da agroecologia. É uma pauta contrária a essa quantidade de agrotóxicos na nossa alimentação. É uma pauta contrária às enchentes cada vez mais terríveis. É uma pauta, gente, da sobrevivência do planeta, de qualquer ser humano. Então, eu queria que você conversasse um pouco mais. Eu acho muito legal, Célia, ter uma representante indígena, ainda bem que tem mais no Congresso, mas, assim, com a qualificação que vocês têm, são muito qualificadas, porque a gente também tem uma representação de extrema-direita muito desqualificada, muito. Então, é muito bom que vocês vão para dentro do Congresso com uma tecnologia, com saberes não só ancestrais, mas também da cultura tradicional para poder fazer frente à barbárie que os sujeitos estão fazendo. Eu queria que você povoasse aí desse território que está cheio de povos indígenas e ainda bem que está com todo o horror que eles sofrem no sentido das agressões, do agronegócio, da mineração, etc., mas que a gente não cristalize, não é só a Amazônia, gente, a Amazônia é muito importante, mas não é só lá, não. E fale um pouco de Minas, porque eu acho que Minas é um caso que precisa mudar. A gente conversou aqui com a Adriana, a gente conversou com outras mulheres que foram candidatas e a questão ambiental era muito forte, porque a gente sofre em Minas a barbárie com as mineradoras. Então, eu queria que você colocasse um pouco essa questão e ao mesmo tempo, Célia, também falasse como é que foi feita a sua campanha, porque para mim é muito importante que a mulherada e esses corpos que não estão no Congresso, que a gente não vê representados no Congresso, como é que esses corpos negros, mulheres, indígenas, LGBT, como é que esses corpos vão e convencem, porque a gente viu, gente, um orçamento secreto de 50 bi para eleger a mesma tralha de sempre, né? Homem, branco, hétero e sem nenhum compromisso com as pautas mais importantes da classe trabalhadora. Chega, Célia, eu falei muito, é que eu fico animada para caramba, olha, eu estava mal antes de começar o programa e eu fico tão feliz quando eu vejo alguém como você, como a Ingrid aqui e a mulherada que vai entrar que eu vou me curando, sabe? Vai me curando porque vai me dando esperança, é um olhar de que a gente vai sair desse horror e a gente vai reconstruir de novo, né? A nossa humanidade. então eu vou me curando mesmo nesse diálogo, nesse debate, isso é muito bom. Muito importante essa reflexão, sobretudo de entender assim que as pessoas têm perguntado para nós, mas como é que vocês vão fazer se vocês não são maioria? A bancada do PL, do fascismo, está muito mais ampliada, o que vocês vão fazer se vocês não são maioria? Eu falo assim, nós indígenas não somos nem 1% da população brasileira, somos 5% da população do mundo e protegemos em torno de 83%. Isso significa e comprova que nem sempre quem é o maior está fazendo o melhor. Então, mesmo sendo o menor, nós já nos comprometemos em fazer o melhor. Nesse sentido, uma fala que me marcou bastante esse ano no acampamento Terra Livre foi as lideranças indígenas do Nordeste brasileiro e onde tudo começa pela invasão, onde não exatamente Pedro Alves Cabral avisa o Brasil, onde os primeiros indígenas do sul da Bahia avistou Pedro Alves Cabral nessa invasão truculenta e eles falavam assim, a palavra de trás orienta a palavra da frente. Então, se todo esse processo que não chegou com tanta violência na região norte do Brasil, foi porque a palavra de trás estava orientando a palavra da frente. Nós fomos muro para que a questão, principalmente, do agronegócio não chegasse com tanta força e com tanta celeridade na região norte do Brasil. Se a gente pensar o que é agronegócio no Brasil, e quando eu ia para as universidades que eu não poderia falar de campanha, eu falava assim, gente, desde a década de 50 na marcha para o Oeste de Getúlio Vargas já começou a expansão agrícola ali. E por isso, em 88, na Constituinte, então era 50, 88, inaugurava um momento importante, então falava sim como professora de história na universidade, mas isso para dizer que não começa de agora, se a gente pegar desde 1500, em 1511, quando foi exportado mais de 5 mil toras de pau-brasil para Portugal, são 522 anos de exportação, estão exportando as nossas vidas. No Mato Grosso do Sul, quando exporta a soja, está exportando a vida de crianças, de mulheres guaraní-caioá. Quando exporta monocultura, está também exportando a nossa vida, porque segundo o levantamento da PIB em 2019, vários produtos desses estavam violentando mulheres indígenas, estavam fomentando os conflitos territoriais, então é urgente pensar em uma transição econômica. E eu que sou do Estado de Minas Gerais, um Estado que a mineração, a Vale, tem sido responsável por matar vários rios e deixar a população doente, porque você sabe o que é todo dia uma sirene tocar? É como se a mineração, a lama já tivesse inundado a sua cabeça. Existe a Serra do Curral, mas a Serra do Curral é um caso de repercussão geral, uma ameaça que está acontecendo no Estado de Minas Gerais. Mas existe a Sã no Vale das Cancelas no norte de Minas Gerais. Não dá para esquecer que a Vale foi responsável por um dos maiores crimes ambientais da humanidade e que ocorreu no Estado de Minas Gerais com o rompimento da barragem de Mariana e Brumadinho, que matou o rio Paraupeba, que matou o rio Doce do povo Krenak, estou aqui com companheira Chile Krenak, e que ele sempre diz, quando matou o rio Doce, não matou somente o rio, uma água para beber, matou de comer, matou o jeito do povo pensar, matou o jeito do povo conviver com os rituais, matou o jeito do povo nadar. Você sabe o que é uma futura geração, está comprometida, eles não vão aprender a nadar nesse rio. Então, assim, é muito mais do que uma relação de danos ambientais. O povo Krenak entrou na justiça e são danos espirituais. Vocês sabem o que são danos espirituais? E por isso que eu falo que contra a mineração somente mulheres são. E as pessoas falam assim, mas vocês são índios de verdade? Vocês são primitivos? Vocês comem gente? E eu falo, então, a mineração é um progresso de verdade? Vocês são primitivos? Vocês comem gente? Vocês comem gente sim, vocês mataram pessoas, vocês estão ruins nas montanhas, vocês são responsáveis pela escassez das águas gerais, das montanhas gerais, dos povos gerais. Então, não existe outra alternativa se a gente não entender a importância de todo o bioma. E o movimento indígena brasileiro está superando isso, porque o que nos une nesse lugar é exatamente a questão territorial. entender que o processo de miscigenação não foi pacífica, a violência que os povos indígenas do sudeste e do nordeste passaram não foi pacífica, ela foi violenta e ela foi responsável por exterminar mais de 4 milhões de indígenas. No território Krenak existiu o Reformatório Krenak, onde na época da ditadura militar foi responsável por trazer indígenas do Brasil inteiro e torturar mais de 8.500 indígenas. Então, a nossa história não é de verdade, as nossas dores não são de mentira. nesse momento é importante reconhecer que a nossa história é sim um lugar onde a cultura brasileira precisa retomar e entender que esse Brasil não foi descoberto, esse Brasil foi invadido e continua sendo invadido quando está sendo desmatado. E lá no Congresso Nacional que tem um salão verde que é desmatado, nós falamos que nós vamos reflorestar com o nosso corpo, com o nosso modo de agir e com o nosso modo de posicionar. Nós vamos entrar lá não pela força do paletão, mas pela força do coca. Muito bem. Ingrid. Eu quero fazer mais uma pergunta para a Célia que eu acho que é muito importante e aí vou aproveitar uma experiência que a gente teve aqui em Florianópolis na qual eu tive oportunidade estou fazendo parte ainda como assessora parlamentar da primeira indígena eleita no mandato coletivo aqui em Florianópolis que é a nossa querida guerreira a Célia Caigang na qual houve essa discussão de trazer indígenas que fosse que estivessem capacitados para trabalhar e atuar nessa área que é tão difícil dentro do parlamento e sei que Célia também já teve nessa experiência e que conhece muito bem como as coisas funcionam dentro do Congresso e sabemos que temos vários indígenas que são totalmente capacitados para ocupar esse espaço e junto com Célia e Sônia fazerem políticas para a classe trabalhadora para os povos indígenas flambolas e toda diversidade que tem no nosso país Célia nesse tudo que eu falei se tem pensado no cuidado de trazer esses profissionais indígenas para atuarem junto com vocês nesse mandato que com certeza mostra quem são os verdadeiros lutadores do movimento indígena que como você falou tem atuado incansavelmente mesmo durante a pandemia e tem mostrado essa resistência e essa diferença esse jeito diferente de fazer política de usar a tecnologia de falar sobre política vocês têm conversado já sobre isso dessa importância de ocupar o Congresso Nacional não só com as vagas das deputadas mas também de trazer uma equipe que seja de povos indígenas sempre junto com nós vão muitas de nós também nós temos esse jeito orgânico da coletividade mas o segundo turno nos tomou como uma prioridade urgente então a questão da composição ficou para um segundo momento mas hoje já encontrei com Sônia temos iniciado o diálogo sobre isso da importância porque na verdade você perguntou no bloco anterior como que foi feita a campanha e a comunicação que todo mundo tem observado foi uma campanha diferente uma campanha onde o design ele não se parece de longe com a campanha tradicional material de campanha e ele foi inspirado nas minhas vestimentas ele foi inspirado na pintura corporal o design a identidade visual da campanha essa transição da pintura encontro das águas que parece também com o movimento de chegada no Congresso Nacional as paletas de cor do cerrado esse amarelo de oncificar que vai virando onça esse vermelho terroso também esse verde que é terroso também para lembrar essa diversidade de biomas também então essa multiplicidade foi pensada com muito cuidado e isso só foi possível porque a comunicação principalmente no olhar de quem trazia as imagens foi por três indígenas três indígenas com muita potência com muito carinho com muita comunicação assim entendendo esse lugar da comunicação da sensibilidade e foi acompanhando essa trajetória também durante todo o percurso da campanha também tinha uma equipe mais técnica também do outro lado de cá mas foi nessa composição dessa inspiração dessa etnografia também de comunicadores indígenas que chegamos desse design da campanha a comunicação certamente terá vai ser esse lugar também ocupado por indígenas estamos analisando ainda não discutimos mas é importante pensar a presença indígena na articulação política com o cuidado que nós temos avaliado bastante que talvez em outros governos também acabou esvaziando também articulações territoriais porque o meu pensamento é que nos territórios também a gente continua com esse engajamento a ideia não é sair capturando todas as pessoas que são boas para esse lado de cá para ficar acompanhando nesse lugar duro mas para manter as relações territoriais então acredito que é muito importante também manter a formação política nos territórios e eu quero muito que parte de alguns da juventude de Chacriabá por exemplo que seja parte da nossa equipe mas não necessariamente que vamos trazer isso para o Congresso Nacional pelo contrário o Congresso Nacional é a extensão dos nossos territórios então o Congresso Nacional começa o nosso território que é o Congresso Ancestral é o território ancestral então quero muito construir essa narrativa de encontro mas tomando esse cuidado para não ter um esvaziamento das nossas camadas territoriais que a gente precisa potencializar inclusive para pensar futuramente a continuidade desse projeto Célia quanto teve de recurso porque uma coisa importante que eu acho que essa eleição mostrou para a gente foi a necessidade dessa lei de cotas para as mulheres mulheres negras mulheres indígenas como é que foi o custo da sua campanha e você falou que teve votos em praticamente todos os 800 mais de 800 municípios de Minas então eu queria além de você me responder essa questão do custo da campanha e se isso foi fundamental como é que você aproveita essa rede criada nesses territórios todos aí nos municípios mineiros neste segundo turno que é tão fundamental a gente vencer um fascista que disse que só não comeu carne de índio porque ninguém foi com ele e além disso reproduziu uma bobagem uma mentirada sobre os Yanomamis né como se os Yanomamis assassem indígena por aí e e comecem é um negócio tão tão bárbaro aquele vídeo gente é tão chocante que assim se a gente fosse produzir uma fake sobre aquilo não conseguiria então eu queria que olhando um sujeito como aquele que faz um mapa todo mundo como é que está articulado os militantes que trabalharam para a Célia para eleger Lula em Minas Gerais porque aí a gente perdeu com o Zema né e que está do lado apoiando enfim esse canalha do Bolsonaro então eu queria ver como é que está essa articulação é exterminador do futuro né exterminador do futuro já começa exterminando o presente Minas Gerais é crucial ter um lugar importante desde a decisão do primeiro turno Minas Gerais teria condições de ter decidido o primeiro turno e aí nessa eleição de Zema leva também para o segundo turno as eleições no Brasil Lula tem investido bastante em Minas Gerais no último domingo teve em Minas Gerais provavelmente vai ter mais dois momentos no estado de Minas Gerais é isso que nós temos chamado para ir com o mesmo encantamento a nossa candidatura teve condições históricas e financeiras diferentes mas tem uma coisa que é inegável um saldo político histórico ancestral enorme que todo mundo que olha para a nossa candidatura tem que foi o reencantamento e nós temos chamado as pessoas para irem para as ruas mesmo com exaustão também do que enfrentar um segundo turno e com esse projeto do ódio das fake news que está muito violenta mas ao mesmo tempo nós temos chamado as pessoas darem continuidade também com esse mesmo encantamento as nossas redes tem mantido também essa mesma potência para colaborar nesse segundo turno e sobretudo também a nossa presença nas ruas tive três plenárias já importantes tive no norte de Minas Gerais presente com 30 prefeitos os prefeitos tem sim uma responsabilidade de assumir a candidatura no segundo turno porque o interior que também muda processo de decisões porque sobretudo essa questão da discussão religiosa ela está também muito colocada nos interiores e é quando leva fake news e não tem sequer tempo de desmentir essas fake news então essa relação com a rede de vários prefeitos ela é muito importante ela produz um saldo político diferente na última semana também tivemos dialogando com a prefeitura de Belo Horizonte entendendo a importância da taxa zero nos ônibus na tarifa zero porque é uma parcela significante do que não foi votar porque não tinha dinheiro para ir votar muita delas se absteve também entendendo que alguns não queriam tomar postura naquele momento a outra também entendia que as filas estavam enormes foi muito difícil votar no primeiro turno e agora a gente também tem esse lugar da sensibilidade falando vai ser rápido é o único voto principalmente para os estados que não tem segundo turno e sobretudo as questões financeiras ela ainda precisa ser tomada como uma discussão não é que no Brasil nunca teve candidatura indígena elas não foram tomadas como prioritárias alguns começaram a perceber que era importante ter uma cota para indígenas mas essa eleição estou muito satisfeita mesmo com o desafio ela serviu como uma fotografia para revelar as pessoas muitas das pessoas achavam que nós era bonito na luta fazer militância levar espreito de pimenta bala de borracha bala de fogo mas quando nós demandamos de ocupar o mesmo lugar que elas tiveram também resistência esse foi um enfrentamento para romper com esse racismo da ausência e nós indígenas tivemos que concorrer como se fosse candidatura brancas porque no TSE não tem cotas para indígena ainda então acho que é um desafio importante nosso também a aprovação de cota para o TSE mesmo que tivemos também condições também de concorrer porque teve fundo partidário também destinado para a nossa candidatura mas se você olha aí dentro do fundo eleitoral Minas Gerais são 853 municípios que tem uma mobilização territorial gigantesca se você for avaliar um custo de material o custo de mobilizadores é insuficiente e comparado a candidaturas em Minas Gerais que nós desbancamos pessoas que investiram 25 milhões de reais coronéis da região e a nossa votação e a nossa votação saiu à frente isso significa que essa eleição está mostrando um marcador importante que a população está sensível ela quer um processo de transição e que não adianta tentar cooptar as pessoas por um projeto barato porque o nosso projeto de direito não está à venda Que maravilha A Ingrid tem mais uma pergunta Carol, você já chegou a entrar na tela para a gente começar já essa bancada maravilhosa aí da Célia e da Carol Carol vindo do Paraná e a Célia de Minas vão ter muito diálogo para fazer Ai, caiu a Carol Eu vou lá fazer essa pergunta bem rapidinho porque é uma preocupação que a gente tem discutido já aqui no Sul que é uma orientação a gente sabe que é nacional né, Célia sobre a questão dos parentes indígenas né, que opa, será que a Célia caiu? Caiu? Ela está tendo uma variaçãozinha ali É, está tendo uma variação está acontecendo É, acho que ela caiu ela volta Aí a gente continua Gente, eu estou tão empolgada deixa eu aproveitar então que caiu agradecer ao Arthur Herói que nos fez um superchat gente a gente está nessa luta da mídia independente trazendo essa gente incrível aqui para discutir essas questões tão importantes que a gente não vê em lugar nenhum gente a gente vê aqui no canal da Fórum e aí para a gente continuar com essa luta com esse jornalismo potente que a gente tem aqui e a gente conta com vocês então assim quem está no chat agora por favor você já se inscreveu no canal da Fórum? Este é o primeiro movimento se você ainda não se inscreveu vai e se inscreve você ajudar Oi, Datora maravilhosa você entrou caiu a Célia caiu e a gente não está aqui perdida Ai, mas a internet aqui está um caos porque faz semanas aqui em Curitiba que só chove faz frio então aí oscila um pouquinho a internet mas estou aqui Eu espero que essa bancada potente aí do Cocá a bancada negra feminina brigue muito por banda larga decente Brasil inteiro do Congresso você está demais né Carol é ruim a gente viveu essa pandemia e todo mundo sofrendo e as pessoas acham que é só em lugar distante não aqui na periferia de São Paulo não tem banda larga decente entendeu no centro do capitalismo não tem banda larga decente já falo contigo eu estou aqui fazendo um chororô para a nossa comunidade e turma vocês podem se tornar membro gente é uma cervejinha tornem-se membro valorizem o nosso trabalho valorizem o trabalho da redação da fórum jornalismo da fórum que vocês ajudam a valorizar e a disputar a democracia a gente está fazendo luta constante aqui contra o fascismo somos uma frente né valorosa 24 horas por dia trabalhando então colaborem nos ajudem Carol amada gente será que a Célia volta ou não deixa eu só vou deixar a Ingrid de começar é só para para a Célia se despedir ela conseguiu voltar eu acho que não então boa noite também né Carol parabéns aí pela pela sua vitória aí mais uma vitória mais uma oportunidade de estar aí ocupando um espaço que é importante para estar trazendo como a gente estava falando aqui com a Célia outras mulheres outros homens que estão também empenhados nessa luta de combate ao racismo ao machismo a homofobia a tudo de ruim que infelizmente a gente tem vivenciado nessa conjuntura gente a Carol da Artora que é vereadora né de Curitiba a primeira mulher negra vereadora de Curitiba e a primeira deputada federal negra do Paraná isso é uma grande alegria para me anunciar isso porque infelizmente eu estou falando de Santa Catarina em Florianópolis onde nós não elegemos nem uma mulher negra nem um homem negro e temos 40% aí do nosso da nossa Assembleia Legislativa ocupada pelo PL né uma grande preocupação que a gente tem que se estende ao Congresso Nacional e que a Carol com toda a força vai estar enfrentando aí no dia a dia como é que tem sido aí Carol esses dias né que é sair de uma vitória mas sair para uma luta de alcançar a tão importante vitória no segundo turno do ex-presidente Lula né como é que tem sido a continuidade desse trabalho após essa o primeiro turno da eleição na qual vocês saem com uma campanha vitoriosa então começar dizendo boa noite né tô muito feliz de ter sido convidada para conversar com vocês um pouquinho muito honrada mulheres incríveis maravilhosas então cumprimento todas as pessoas que estão aí acompanhando esse debate e eu tava ouvindo um pouquinho a Célia e tenho ouvido né outras mulheres negras indígenas LGBTs eleitas né no Brasil essa apesar de não ser a mudança que a gente precisa né porque a mudança que a gente precisa é ela é de proporcionalidade então ainda somos as primeiras sendo eleitas em as primeiras de vários estados então isso ainda fala muito dessa ausência e ouvindo a Célia me identificava muito com o que ela trouxe aqui sobre o que foi a construção dessa candidatura o que foi a construção dessa campanha porque realmente a gente vem de um lugar de silêncio um lugar de vazio um lugar que nos foi negado por muito tempo aqui em Curitiba e no estado do Paraná a gente conseguiu romper ciclos históricos de exclusão então 2020 fui eleita aqui a primeira mulher negra vereadora isso traz uma denúncia muito grande sobre o que é o racismo estrutural na cidade de Curitiba agora eleita a primeira deputada negra do estado do Paraná que é a mesma coisa a coisa só se amplia então eu digo que essa eleição foi uma eleição professora algumas pessoas dizem que a conjuntura que a gente está vivendo agora em 2022 é a mesma de 2020 onde fomos eleitas também as primeiras de várias cidades primeiras vereadoras de várias cidades mas eu vejo várias diferenças diferenças que são diferenças que surgiram e que são também fruto dessa luta que tem uma continuidade então por que que eu digo que essa foi uma eleição professora eu ouvi a Vilma Reis dizer que essa eleição é a eleição professora e pra mim realmente ela foi uma eleição professora e como a gente vai agora pro segundo turno estamos no segundo turno ela continua sendo essa eleição que trouxe muitos ensinamentos está trazendo muitos ensinamentos e que a gente tem que retomar várias coisas então aqui em 2020 pra construir a candidatura de vereadora a gente teve que romper várias barreiras né essas barreiras do racismo do machismo que perpassam todas as instituições infelizmente a gente vive num país que tem essa desigualdade então isso nos traz muitas dificuldades né dificuldades objetivas e subjetivas eu costumo dizer objetivas porque somos mulheres temos duplas e triplas jornadas de trabalho somos as mais afetadas com a desigualdade então especialmente mulheres negras somos a base da pirâmide social e toda aquela coisa que a gente né tanto vem denunciando e que criam barreiras e dificuldades pra que a gente ocupe qualquer espaço seja espaço qualquer espaço público com toda a desigualdade que nos atinge é muito difícil pra gente ocupar e as barreiras subjetivas que são da cultura dessa cultura que ainda é muito machista dessa cultura que ainda é muito racista e que não nos vê como palavra de autoridade como possíveis lideranças como potenciais de voto então lá em 2020 eu tive que fazer o inédito com cinco pessoas construindo a candidatura de vereadora com o voto proporcionalmente mais barato da cidade e isso me ensinou muitas coisas me ensinou que pra uma uma outra possível disputa eleitoral não poderia ser da mesma forma e que existem critérios que a gente não pode corresponder que a gente não tem como corresponder que são os critérios por exemplo de divisão de fundo partidário critérios de se somos possíveis potenciais de voto ou não então ouvindo como a Célia construiu é essa similaridade que está em todas nós porque a estrutura desigual sobre a qual estamos faz com que as nossas vivências sejam determinadas e que tenham muitas semelhanças então pra construir a candidatura aqui de deputada eu tive que fazer uma articulação muito grande mesmo tendo sido a terceira a terceira vereadora mais votada da cidade com o voto mais barato da cidade e só não tive mais votos só não fui a mais votada porque não tive mais dias pra fazer campanha e tive que e tivemos que nos desdobrar com muita criatividade com muita educação política com muita construção de senso crítico rompendo com a velha política ensinando pras pessoas que a eleição não se finda no momento do voto por isso a importância da gente olhar pra quem a gente vai votar porque aquilo vai falar sobre a política que toca as nossas vidas por pelo menos quatro anos então foi construindo essa consciência crítica que me elegi vereador mas numa campanha de deputada federal precisa de estrutura né o estado do Paraná são mais de 300 municípios e aí como que eu ia fazer campanha de novo nas mesmas condições e por incrível que pareça mesmo tendo a votação que tive pra vereadora mesmo ensinando muito pra minha cidade e pra outras figuras políticas que depois saíram copiando tudo que a gente fazia eu tive que provar porque eu ainda assim continuei não sendo um potencial de voto no olhar de muita gente inclusive no olhar né que a disputa que fiz foi com pessoas que já estão na jornada na estrada há muito tempo né tive que provar que era assim um potencial de voto tive que me articular muito bem pra ter pra garantir estrutura de campanha pra garantir financiamento de campanha batendo de porta em porta articulando nacionalmente estadualmente e municipalmente dizendo vamos construir aqui uma candidatura pra 100 mil votos e aquelas figuras históricas aquelas figuras históricas olhavam e falavam oi o que como de que jeito nem pensar as previsões que faziam sobre mim pra ver como a gente precisa de uma atualização mesmo de análise de conjuntura em todas as instituições em todos os espaços inclusive dentro do nosso partido é que eu ia fazer 40 mil votos no estado inteiro portanto o que queriam garantir de recurso financeiro pra minha candidatura era muito baixo e aí todo o esforço e toda a articulação pra dizer eu sou o potencial sim de voto e o quanto isso exige de nós porque é isso que eu falo mesmo sendo a vereadora mais votada mesmo tendo feito um mandato aqui de relevância que tem o reconhecimento inclusive dos equipamentos públicos porque a gente conseguiu demonstrar onde estava o vazio da administração pública propondo inovando mesmo em política pública demonstrando a falta de informação que se tem sobre as mulheres sobre a população negra sobre a população pobre informações que são cruciais pra que a gente possa formular soluções alternativas política pública mesmo tendo feito esse mandato riquíssimo reconhecido pela cidade inteira não era vista como aquela viável aquela viável então isso exige muito 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 de nós mas eu penso que essa e repito essa frase que eu ouvi da Vilma Reis essa foi a eleição professora porque aquilo que a gente estava dizendo que podia fazer a gente fez eu fui a deputada federal mais votada da cidade de Curitiba do Partido dos Trabalhadores a mais votada no território de Curitiba eu fui a mais votada e inclusive entre os da direita eu sou a segunda mais votada nossa que incrível demais né fiz mais de 130 fiz mais de 130 mil votos e como a Célia disse né com um recurso suficiente porque o que a gente teve foi suficiente e inclusive articulando novamente a boa e verdadeira política não fazendo aquilo que é muito tradicional aqui no Paraná que é compra de voto voto de cabrez curral eleitoral clientelismo sem nenhuma dessas opções a gente fez essa votação então acho que é isso que a gente tem por ensinar avançar em política pública e agora no segundo turno continuar essa ampliação de consciência porque desculpa só já estou concluindo mas assim porque a maior parte das pessoas que é mulher que é preta e que é pobre que é a maior parte do Brasil a maior parte das pessoas é mulher é negra e é pobre nós somos mulheres 52% das eleitoras negros e negras nós somos 56% dos eleitores e pobres somos o país quase inteiro quantos ricos a gente tem efetivamente no nosso país essa maior parte já disse que projeto político o que que é e é o projeto do Lula que é um projeto muito nítido de retomada das condições de vida de retomada da democracia de combate à miséria à pobreza à fome a maior parte das pessoas já fez já fez a sua escolha já deu o seu voto foi o presidente mais votado da história não fomos para o segundo turno mas a gente tem que lembrar que é a primeira vez perdemos é perdemos perdemos no primeiro turno não perdemos ganhamos não fechamos a fatura o que a gente tem que lembrar é que quem perdeu em primeiro turno foi o Bolsonaro é a primeira vez que um presidente em exercício perde em primeiro turno então o Bolsonaro já perdeu em primeiro turno e agora a gente vai para o segundo turno ampliar mais ainda a consciência das pessoas sobre a política que elas precisam necessitam e não existe dificuldade nisso quando a gente se bota num campo de diálogo e de construir pontes mesmo com as pessoas que realmente constroem o cotidiano do nosso país então acho que essa eleição é muito professora mesmo e professora gente no sentido no Paraná especialmente em Curitiba para além da eleição da Carol quase com quatro vezes mais dos votos que previam para ela foi o Renato Freitas né é incrível aquilo é incrível porque é uma câmera racista que caçou o Renato por racismo racismo não tem outro outro outra forma de definir o que foi feito com o Renato o Renato consegue legitimar sua candidatura né ficou um tempo sob subjúdice ele anulou o que estava acontecendo na Câmara de Vereadores e foi eleito minha gente foi eleito vai estar no Congresso de novo a dupla Carol e Renato o Renato vai estar na Assembleia Legislativa aqui do Paraná não é uma dupla perfeita vão estar trabalhando eu tenho certeza conjuntamente eu fiquei muito impressionada com aquilo a resistência que vocês têm o modo que vocês têm de fazer campanha turma eu conheci a Carol a Carol não era ainda nem candidata estava construindo a candidatura eu fui para o acampamento do Lula Livre e a gente foi para a casa de uma grande amiga nossa lá da CUT da PP e eu conheci a Carol lá foi muito legal e eu fui acompanhando a Carol desde ali então assim quase que eu sinto um pouco sabe coisa de mãe que fica orgulhosa de ver o filho crescendo então a Carol para mim tem esse carinho profundo que eu vi uma professora ali de luta de Curitiba construir a carreira que ela tem e agora com dois anos de mandato de vereadora muito craque para vencer aquela velha arada lá nos debates sabe tudo como um homem branco hétero preconceituoso pensa então assim ela vai tirar muito de ler Ediane Maria essa é assim eu acho que a coisa mais bonita que o Paulo elegeu gente Ediane Ediane é empregada foi empregada no México dos 18 anos quando ela sai lá de floresta Pernambuco a Ediane gente já foi trancada trancada pelos patrões e foi teve que ser tirada da casa por bombeiro porque os patrões esqueceram dela e a Ediane é uma grande ativista do MTST do movimento de moradia e foi eleita assim arrancou a boca do balão né sabe assim é uma coisa para a gente ficar muito 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 feliz eu briguei muito com a assessoria dela eu falei gente eu quero a Ediane eu quero a Ediane a gente só vai juntar um lerado incrível potente então Ediane muito prazer que bom que você está aqui eu te agradeço o espaço eu agradeço totalmente o espaço eu estava ouvindo a Carol aqui falando e eu estou aqui babando assim né é a Maria né você é a Maria Maria Ingrid quero agradecer a todas vocês que estão aqui e falar o quanto é importante esse canal para que a gente dialogue né então eu sou tudo isso viu Maria eu sou uma mulher negra migrante nordestina eu sou do sertão do Pernambuco que mora no estado de São Paulo há mais de 20 anos e que vem para trabalhar como babá empregada doméstica e eu sempre falo eu levei minha campanha a pré-campanha a campanha trazendo esse olhar do ser político do que que é política o que que é fazer política sabe que para mim a renovação da política a reconstrução de uma sociedade só vai haver de fato quando tiver mulher negra quando tiver um empregado doméstico na assembleia no congresso nacional quando tiver um diarista quando tiver uma mãe solo quando tiver as mulheres negras os LGBTs ocupando esses espaços porque nós somos a maioria né então levar nossa campanha trazendo esse olhar uma campanha também que não teve grandes investimentos não houve foi uma campanha de militância de pessoas que acreditavam de pedir carona de sair um dava carona e a gente fez a campanha e foi linda demais foi linda cada lugar que a gente ia era impressionante que eu olhava e falava assim a gente vai vencer eu nunca tive dúvida nenhuma minha primeira candidatura é uma candidatura que foi decidida coletivamente pelo MTST né para a gente então eu fui escolhida para ser a representante de milhares de milhões de vozes se eu estou aqui hoje falando eu falo não só por mim mas eu falo por milhares de companheiros que acreditam que apostam e que dão a sua vida seu corpo a sua história para construir o nosso movimento então com muito orgulho eu sou da coordenação estadual do MTST sou uma das fundadoras do movimento Raiz da Liberdade movimento negro que surge como coletivo dentro do MTST e também sou madrinha das cozinhas solidárias a gente está com 34% eu só vou deixar a Carol se despedir daí a gente fica porque eu falei hoje a agenda a gente é hoje até dia 30 é uma agenda que não para é que não dá vontade de deixar elas vir né é não dá vontade mas elas elas tem que mas a gente volta com mais tempo isso Carol fala aí para os paranaenses que estão né enfrentando os moros da lanhol enfrentando ratinhos da vida aí no Paraná o que a gente tem que fazer para eleger o candidato democrático e derrotar o candidato fascista rapidamente assim pedir voto gente pedir voto virar voto pedir voto mesmo acho que a gente não pode se furtar o Bolsonaro ele conseguiu fazer uma coisa tão bizarra com a nossa sociedade que é impor uma política do medo ele só teve duas coisas que ele fez pelo Brasil medo morte duas não aí foi três medo morte armamento e a gente né acaba que a nossa militância é a militância petista a militância de esquerda como um todo mas a sociedade toda está debaixo dessa coisa do medo medo de sair na rua medo de colar um adesivo medo de pedir voto porque de fato o bolsonarismo é violento é agressivo mas isso é o instrumento que eles usam para que a gente não se conecte com as pessoas para que a gente não se posicione e ao a gente não se posicionar não colar o nosso adesivo não colocar o nosso projeto político na rua e eu gosto de pontuar muito isso que o nosso projeto político é nítido as pessoas não têm dificuldade de entender é combate à fome é combate à miséria as pessoas estão passando fome né então acho que a gente tem que exige de nós agora para ampliar essa votação que já foi estrondosa que já foi incrível isso também a gente não pode se furtar de dizer porque eu vejo muitas pessoas trisar vai ter segundo turno sim vai ter segundo turno gente mas o nosso presidente já foi o mais votado e é possível sim a gente ampliar essa votação então vencer essa política do medo que o bolsonaro instalou ter coragem que coragem não é ter a ausência de medo coragem é a gente agir apesar do medo eu vivo em Curitiba a minha cidade é Curitiba aqui em Curitiba eu tive voto da direita da esquerda não seria não faria a votação que fiz se não tivesse dialogado com muitos setores e com muitas pessoas e o que e o que que fez com que essa possibilidade de diálogo existisse se criasse a coragem de falar de falar do que a gente vive de falar de futuro de falar de sonho de falar de esperança de falar de retomada até mesmo de algo tão subjetivo que é o bem viver ninguém aguenta mais essa violência ninguém aguenta mais essa violência que se instalou ninguém aguenta mais viver com medo a nossa sociedade passou a sentir mais medo tem pesquisa que demonstra isso então vamos superar esse medo porque ficar com ele agora não garante que o nosso amanhã vai ser melhor o que garante que o nosso amanhã vai ser melhor é a gente colocar o nosso projeto na rua colocar o nosso adesivo no peito e pedir voto com verdade com honestidade que a gente tem essa condição a gente não precisa mentir pra ninguém a gente não precisa fazer promessa barata porque a gente tem um projeto nítido verdadeiro e que responde perfeitamente aquilo que a maior parte das pessoas no Brasil quer então bora pra rua fazer mais uma vez do Lula história porque ele já é história fez história no primeiro turno sendo o presidente que recebeu mais votos na história do nosso país sentar com a máquina do Estado na mão e Carol aí no Paraná eu acho que tem uma coisa mais simbólica ainda e mais importante pra vencer esse fascismo foi no Paraná que numa festa de aniversário um bolsonarista invadiu e matou o Marcelo Arruda então pela memória do Marcelo Arruda o Paraná precisa responder né responder o Paraná democrático precisa responder sim existe tenho dito muito isso existe um outro Paraná o Paraná não é só fascismo o Paraná não é só conservadorismo senão eu não estaria aqui né o Paraná eu digo Paraná também é nosso e existe um outro Paraná e esse outro Paraná ele já está em movimento rompendo barreiras históricas e a gente vai avançar então aproveito aqui pra todo mundo do Paraná que estiver me ouvindo gente vamos pra rua fazer campanha vamos pedir voto pro Lula e vamos falar do nosso país vamos falar pra aqueles que ainda não entenderam o que o nosso país está vivendo o que as pessoas estão vivendo vamos conversar com essas pessoas e é isso a joia Carol muito obrigada viu querida e você sempre é muito fofa muito solista eu nunca chamei a Carol pra ela me dizer não então é muito bom poder contar e a gente vai te chamar muito viu Carol pode chamar pode chamar gente então beijo valeu Maria Fro um beijo um beijo mulheres Ingrid beijo Carol prazer beijo prazer todo meu beijo nos vemos nos vemos Ediane amada ai que bom ter você aqui eu vou deixar eu queria Ediane primeiro que você colocasse primeiro a felicidade de ter uma Ediane Maria na nova Assembleia Legislativa e não ter um atu do Val porque eu queria muito que uma Ediane Maria tivesse na época do Arthur do Val porque ele ia levar umas bifas eu tenho certeza disso merecida inclusive muitos não se relegeram né não é foi maravilhoso alguns foram tassados outros não foram reeleitos é aquele holiday né caiu toda dançou então é uma alegria imensa eu que sou de São Paulo Ediane ter você nos representando então em primeiro lugar é essa alegria a segunda é que a galera costuma achar que as mulheres mulheres lésbicas mulheres bissexuais mulheres da periferia ai tem uma pauta específica gente a Ediane não é da base da base da base da classe trabalhadora o que que a base da base da base da classe trabalhadora vai lutar tem coisas tão fundamentais né que ela vai lutar pelas coisas mais fundamentais as coisas que a base da base da base da base da classe trabalhadora não tem então eu vou deixar a Ediane fazer um rol aí do que que ela vai levar de luta para a Assembleia Legislativa e aí a Ingrid entra no papo olha a gente vai levar várias coisas primeiro né primeira coisa é colocar um corpo nosso alguém nosso dentro desses espaços que há tanto tempo não nos víamos ninguém nunca ouviu falar eu sou a primeira a primeira empregada doméstica que ocupa uma cadeira no legislativo aqui do estado de São Paulo né então isso já é gigantesco já é histórico né eu faço parte do maior movimento urbano da América Latina que é do MTST movimento de trabalhadores sem teto então lógico pautas que a gente levou e dialogou com as pessoas primeiro direito à cidade né dentro das ocupações do MTST eu comecei a aprender o que que é direito à cidade o que que é isso né o olhar para a periferia onde por anos eu moro na periferia de São Paulo de Santo André há mais de 20 anos e na periferia eu não enxergava até eu ganhar uma consciência e reivindicar por esse lugar eu não entendia que não tem uma luz no poste você vai trabalhar na madrugada quando você chega à noite que é um perigo mas você acha que é normal você não tem um ponto de ônibus perto da tua casa né sempre o ponto de ônibus está na parte de baixo da tua casa eu moro no pico do morro sem saneamento básico se eu quero um pronto socorro eu tenho que ir descer às vezes 40 minutos uma hora de a pé é porque eu não consegui pagar a passagem para chegar até lá né o garantia eu tenho uma garantia que é uma creche que seja no período integral para que nossos filhos são mães só de quatro filhos para que nossos filhos fiquem lá enquanto a gente vai trabalhar que nós precisamos trabalhar nós temos que trabalhar né então tem são coisas que a gente vai normalizando ao longo do tempo porque falaram para nós que era assim mesmo e quando você começa a reivindicar esse lugar e falar eu quero melhorias eu vou quero ocupar assim esses espaços que demandam assim poder recurso e colocar o povo lá dentro gente não dá mais ao longo desses quatro anos nós vimos que foi a periferia que se auto-organizou tanto para combater o covid senão teria sido muito mais pessoas muito mais mortes um descaso que a gente vive nesse governo nesse desgoverno do Bolsonaro pessoas que se levantaram lideranças que se organizaram que ajudaram a sua comunidade combater a fome para matar a fome para matar a fome gente quanta gente fazendo sopão e levando as pessoas sem fome quanta gente fazendo cesta básica montando cestas básicas e levando para o vizinho que estava sem comida as cozinhas solidárias surgiram desse projeto isso em 2020 não dava mais nós enquanto movimentos ocupamos a periferia fizemos um trabalho formiguinha de levar cesta básica álcool em gel e máscara nós não tivemos o direito de se cuidar o que fica em casa é esse? a fragilidade sabe de todo o descaso foi colocada na pandemia de um governo que não estava olhando para as maiorias a classe trabalhadora é a maioria as mulheres negras somos a maioria as mães solo nós temos que entender isso que a periferia se auto-organizou que os movimentos se auto-organizaram que surgiram várias lideranças que reivindicaram esse espaço os nossos não vão morrer ninguém vai morrer nós vamos fazer esse enfrentamento do combate à fome e aí surgiu as cozinhas solidárias nós entregamos isso em 2020 mais de 700 toneladas de alimento incestas básicas nós fizemos mulheres companheiras nossas que não sabiam costurar fizeram máscara nós entregamos máscara kit de higiene álcool em gel kit de limpeza também para que as pessoas de fato tivessem coleção de ficar dentro de casa só chegou o momento que não tinha mais como entregar essa cesta básica porque não tinha mais o gás tudo estava mais caro tudo estava mais caro e aí surgem as cozinhas solidárias nós estamos com 34 cozinhas solidárias funcionando e não é uma política do governo não é não é mantida pelo governo ainda não é uma política não virou ainda política pública ela sobrevive de doações de solidariedade de cada um que vai lá e fala eu vou ajudar com um real com cinco reais eu quero ajudar então gente é muitas coisas que a gente faz que a gente leva esse protagonismo porque é a solidariedade ao povo organizado ao povo que se organizou e se levantou né que hoje a gente está o povo e você imagina só mais de 175 mil votos para ser mais exato 175 mil 617 votos você imagina que cada um esse número essa votação daria até para para o congresso federal minha primeira candidatura primeira candidatura você imagina as pessoas elas depositaram eu levei a invisibilidade das mulheres negras eu levei toda a construção do estado que são por mão não o estado mais rico do país é construído por mãos imigrantes e que chegam aqui o que encontram a grande maioria é a segregação racial é morar no pico do morro sem saneamento básico morando em bairros que não são regularizados essa pessoa automaticamente ela é um sem teto e olhar para as ocupações do MTST são pessoas são migrantes são migrantes do Pernambuco da Bahia de Alagoas Amapá do Piauí pessoas que estão que vêm aqui para trabalhar e que não tem o básico que é de morar com dignidade Ediane primeiro é uma honra que está falando contigo nossa realmente tem sido mais uma vez muito obrigada por me convidar para participar dessa bancada porque tem um significado muito importante para mim nesse momento tão difícil que a gente está vivendo dessa conjuntura onde a gente está muito ansiosa para ver para acabar logo tudo isso para que a gente eleja o Lula e que de fato a gente comece as nossas ações para combater o bolsonarismo e para mim é uma alegria imensa mediante mesmo a todo esse desastre de várias pessoas eleitas que não nos representam a gente tem uma mulher como a Ediane mulher negra bissexual moradora da periferia mãe solo com quatro filhos nordestina quem é de Pernambuco e a Ediane vai confirmar isso do país Pernambuco da terra de Lula da terra de Lula da terra de Lula da terra de Lula é muito maravilhoso né muito maravilhoso ver né olha a impressão gente 175.317 votos e nesse sentido gente de tudo isso que você falou eu fico muito feliz que você tenha sido eleita e muito triste que a gente não conseguiu eleger né pra LESP uma candidatura indígena né mas a gente tá muito feliz porque a gente pode contar né com você e com outras candidatas também que foram eleitas e que entendem a Juliana acabou não a Juliana foi pro congresso eu 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 isso que é Terena eu 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 queria escutar um pouco né de você sabendo dessa luta pela moradia né como é que você é vai tentar articular também pra trazer essa pauta da demarcação dos territórios indígenas dentro da cidade de São Paulo né porque é a mesma luta é a luta por território é a luta por moradia né é a luta pra ser de vidas que sofrem tanto com tudo isso né que você nos colocou aqui queria que você pudesse acalmar um pouco nossos corações pra gente poder entender que você também é a nossa aliada dentro da leste Ediane antes de você responder eu queria ler dois comentários aqui que eu acho que você vai gostar é a Mari Araújo disse assim Ediane minha irmã é doméstica e foi fácil convencer ela e sua família filho e marido a votar em você então trabalhar mulher olha por essas domésticas claro que vai olhar gente vai vai a Ediane a Ediane traçou o cotidiano dela né de subir morro de morar em área de risco do ônibus não chegar lá da ambulância não chegar lá isso é direito à cidade e isso ela vai brigar e o Jair a gente diz o seguinte estou trabalhando a diária no valor de 70 reais sem passagem sem café sem almoço que é a realidade do povo brasileiro quando está trabalhando então eu queria registrar aqui porque a gente a gente é assistida Ediane pela classe trabalhadora a gente gosta muito disso desse programa porque aqui muitos dos que nos assistem não conseguem às vezes escrever no chat mas mandar áudio para a gente diz que viu é muito bacana é muito bacana e eu faço questão de fazer esse programa para este público trazer esta pauta então de novo é um orgulho ter você aqui porque você fala direto direto para essa classe trabalhadora que a gente quer conversar olha eu agradeço eu agradeço muitas perguntas e eu vou responder assim quero agradecer e foi muito fácil porque até eu se chegasse alguém e falasse assim tem um empregado doméstico que está sendo candidato automaticamente eu queria é que nós não tivemos a oportunidade de ter ninguém que estivesse no nosso lugar ali que falasse do nosso lugar de fala para nos representar no congresso nacional na Assembleia Legislativa de São Paulo hoje nós temos essa oportunidade eu quero falar o seguinte a doméstica e a diarista nós somos o terceiro que mais contrata o terceiro que mais contrata a diarista é o terceiro trabalho que mais contrata no país só que no contraponto nós somos tratados como se fôssemos o motoboy da limpeza não existe uma regularização de fato né existe uma negociação do patrão com o empregado então ou seja se eu estou passando necessidade eu sei porque eu fui muita gente me procurou também isso da pandemia que isso não era para você sair era para o patrão garantir ter ficado dentro de casa muita gente estava pegando ganhando 20 reais muitas vezes limpar as casas das patroas e a patroa não pagava não dava e a primeira vítima da pandemia que nós tivemos no Brasil foi o empregado doméstica o patrão e a patroa estava com covid e não morreram porque se tiveram toda a assistência quem morreu foi a empregada doméstica isso a mulher negra do mundo era que morreu a patroa não então gente primeira coisa organizar a classe entendendo que eu falei na campanha e estou falando agora já eleita que o nosso mandato o meu mandato vai ser nosso mandato de organização da classe trabalhadora nós precisamos que todo mundo se organize junto primeira coisa é ouvir os movimentos o que o movimento dos povos originários dos povos indígenas precisam aqui para o estado de São Paulo é ouvir é ter um canal aberto um canal direto com a Assembleia Legislativa isso nós precisamos a Sônia Guajajara é uma mulher que eu tenho o orgulho também de falar que estava junto com ela fizemos dobrada e a Sônia Guajajara está no Congresso Nacional vai para o Congresso Nacional para colocar as pautas então entender que nós falávamos o tempo inteiro nós temos que aldear a política nós temos que aquilombar a política não haverá política de fato que nos represente a gente não ocupar esses espaços não haverá nós estamos morrendo no morro a segregação racial está aí quem está morrendo de fome ou tendo um filho morto por uma bala perdida é uma mulher preta que vê seu filho ser encarcerado essa mulher que muitas vezes não dorme com medo do telhado voar na cabeça da casa voar que vive numa área de risco ou com medo de vir lá uma máquina que aparece algum projeto e derrubar essa casa novamente é isso então não haverá política enquanto os povos originários ou povos indígenas não vão falar nesse lugar de fala eu preciso me organizar e qualquer qualquer político qualquer pessoa séria de fato vai querer ouvir preciso ouvir a reivindicação dos povos originários preciso ouvir porque senão não haverá de fato democracia não haverá mudança então meu mandato é para organizar organização mesmo nossa luta ela vai ser dentro do congresso vai ser nos dois lugares é dentro da assembleia e na rua como a gente sempre fez o MTST ele resiste há 25 anos então nosso mandato é de organização de continuar esse processo as ruas elas não podem perder jamais o calor jamais a temperatura ela é feita pelo povo na rua organizado e reivindicando é assim que nós passamos nossas pautas esse mandato vai perdendo força né gente essa desconexão com a base né não pode ter não pode ter o que a Diane fala é a coisa mais importante que as candidaturas de esquerda das lideranças populares tem que ter atenção né ela vai para lá mas a conexão dela com os territórios continua né muito e potencializando as lideranças naqueles territórios para que esse mandato ele não fique lá ali naquele espaço da Assembleia ele tem garro esperando a próxima eleição né exato para você para a gente construir novas candidaturas com as mesmas pautas a função dos candidatos é essa viu é de organizar o povo trazer esse protagonismo entendendo que nós somos aquele que vai abrindo a porta nós estamos hoje lá dentro para que mais gente entre e que entenda né a nossa campanha interesse falando da política do direito popular né como construir o poder popular né o povo tem que estar participando o povo tem que saber o que acontece nessa Assembleia o que acontece no Congresso o povo tem que participar gente a vida inteira nós batemos na porta da Prefeitura para pedir direitos para conquistar direitos na porta do governo do estado agora nós queremos estar dentro também agora estamos dentro isso é um início só isso é só o início organizar o nosso povo entendendo que o direito se faz nas ruas e conquistando também nesses espaços é o que a gente mais vê ó só de ver gente sabe o que acontecia quando tinha algumas reuniões muitas mães levavam seus filhos negros as crianças negras e aí teve uma que me chamou muita atenção ela falou assim Ediane ela era uma defensora e ela tinha uma filha que ela adotava né ela falou Ediane eu trouxe a minha filha porque eu queria que ela te visse sabe queria que ela tivesse referência né porque os lugares que foram pré-determinados para nós enquanto mulheres negras na sociedade foi na limpeza foi no serviço invisível invisibilizado no quarto eu quarto da empregada eu fui uma das pessoas que foi esquecida no quarto da empregada eu tinha apenas 18 anos de idade eu fui esquecida eu fui retirada com bombeiros os bombeiros foram me resgatar e eu ainda tive pena da minha ex-patroa eu falei não vou denunciar não quero não quero que ela tenha as crianças então e hoje a gente vê os casos das madalenas que aconteceu que estourou a rede social também ela abre esses espaços e vou falar se eu falar que eu não chorei eu choro todas as vezes que eu escuto esse podcast dessas mulheres contando essas loucuras assim de escravidão de processos análogos à escravidão gente entender quantas mulheres quantas mulheres ainda vivem esse processo quantas mulheres com violência gente dentro de casa a gente vê a gente vê o ato 2013 eu não esqueço disso 2013 2014 na aprovação da lei das domésticas o ataque que a Dilma sofreu na própria mídia eu lembro a Veja a Veja fazendo uma capa de um homem branco de paletó e gravata lavando louça e o argumento deles era que a casa não era empresa né como se o fato de você ter alguém para cuidar dos seus filhos para cuidar da sua casa de possibilitar trabalhar não é um trabalho tal como o que você está fazendo olha Maria sabe o que é pior porque assim eu trabalhei 12 anos olha Maria Ingrid trabalhei 12 anos na mesma casa eu trabalhava três vezes por semana eu não recebia um salário nem que eu era diarista porque eu recebia de 15 dias e eu não era doméstica sem os direitos não tinha direito nenhum quando a Dilma vai lá e faz essa PEC das domésticas eu automaticamente fui uma das contemplatas eu consegui para além de ter meu registro foi para além de ter meu registro eu vi que eu não tinha somente deveres de aposentadoria né contato eu falei aposentadoria gente que agora posso adoecer porque assim eu passei 12 anos sem férias sem décimo terceiro eu passei 12 anos que não vi meus filhos crescendo sem auxílio família sim Ediane você vai voltar aqui neste programa muitas vezes porque a gente vai ter o seu mandato muitas vezes eu vou ficar assim na orelha da Tati é o Heitor eu te agradeço muito o Superchat aí ele está achando o nosso programa muito bom mas é que começa o brocol da Sinara e a Sinara me come o fígado do seu ultrapassor eu queria para a gente encerrar que você tem muito paulista paulistana aqui como é que a gente tem que fazer nestes 15 dias que nos faltam para o segundo turno o que a gente tem que fazer como é que a gente ajuda como é que o teu o teu mandato aí está organizado para fazer essa disputa tão importante num território como São Paulo que está vindo tarcívio se a gente não tomar cuidado como é que a gente faz frente a este carioca que quer transformar São Paulo num estado miliciano que quer privatizar essa besta como é que a gente faz frente a isso aqui em São Paulo Ediane dá uma luz aí para a galera o que eles têm que fazer olha gente a gente tem exatamente isso Maria a gente tem que apenas 15 dias falta muito pouco para a gente de fato colocar nas urnas o amor e não o ódio a gente tem 15 dias porque assim olhar para o Tarcísio o cara que quer terceirizar as coisas quando a gente fala de terceirizar é vender para o patrão vender para as empresas para os empresários a nossa água a nossa água que deveria ser sim responsabilidade do estado do governo do estado não de ninguém que privatiza e pelo menos vocês sabem mas a minha água ela depois que privatizaram a Eletropaulo para mim de verdade a energia para mim ficou bem mais cara não diminuindo o bastonado é um cara que primeiro coisa também Maria ele quer tirar a câmera tirar a câmera do uniforme dos policiais então assim a gente sabe muito bem que reduziu 80% 80% das mortes de violência tanto quanto os policiais também quanto o que ele quer o que eles querem será fazer porque ele quer tirar a câmera dos uniformes porque a gente sabe que existem ainda policiais que são que usam da profissão que usam do lugar que eles estão do cargo também para também abusar para matar jovem preto da periferia trabalhadores e trabalhadoras a câmera também no uniforme policial foi uma luta muito grande nossa inclusive para que conseguíssemos isso então nós ganhamos e agora ele quer tirar então nós temos que entender o seguinte nós estamos prestes a estar com um governador que é miliciano um cara que não é de São Paulo o Tarcísio nem sabe como até fala se ele perder um dia ele não sabia onde ele voltava ele não sabia é um cara que foi indicada pelo Bolsonaro que defende o atraso que defende a fome a miséria que defende tudo isso que a gente está vivendo nesse país há quatro anos nós não queremos viver isso no estado de São Paulo então nós não podemos jamais virar voto aquela pessoa que se absteve que não foi votar e tem muita gente que foi votar no primeiro turno mas não acha tão interessante no segundo turno porque na mente da pessoa às vezes ela acha que já fez a sua obrigação que foi no primeiro turno então a gente nós precisamos conversar com essas pessoas na nossa rede social nos nossos grupos de whatsapp nós não podemos perder a rua nós temos que conversar com todo mundo todo mundo tem que ir para a rua todo mundo vai ter que votar gente precisamos virar voto até o último minuto até o último minuto porque vira voto isso mostra que o quanto que a gente está primeira coisa precisamos se libertar desse governo fascista a qual a gente foi enfiado não dá mais para ver esse país o André o André o André está tendo bandeiraça como é que está sendo a estratégia na rua quem é de Santo André vai para onde olha a gente enquanto movimento a gente está organizando várias atividades panfletaço então a gente está dia 18 vai ter uma atividade aqui contra no estado de São Paulo na verdade a gente está com algumas caravanas também no Epoemirim que é a zona sul fundando a sul a gente está fazendo várias atividades enquanto movimento também levando inclusive o Haddad onde a gente foi mais votado estamos mapeando tudo isso para a gente fazer essa atividade então nós enquanto movimento e partido a gente está fazendo a nossa parte panfletando levando material para as regiões e fazendo esse trabalho com banquinhas em terminais os terminais vou dizer tanto da Revolução Solidária que é uma corrente do pessoal tanto da Revolução Solidária quanto vários mandatos estão fazendo a gente estava uma semana depois da votação estava com as mandatas aqui na Roosevelt em São Paulo fazendo também a atividade chamando o povo para mobilizar para confletar para virar voto para convencer os indecisos para ver que o povo vá votar e falta agora menos de 15 dias 15 dias assim para acabar a gente não vai deixar embora a gente ame os cariocas ame o Rio de Janeiro a gente não quer deixar transformar São Paulo no que as milícias e no que essa grande corrupção transformou o Rio de Janeiro então a gente tem que pensar muito nisso não é só votar no Lula a gente também precisa olhar o que a gente quer para o Estado de São Paulo veja que a gente vai ter uma pessoa com a qualidade da Ediane Maria na Assembleia Legislativa tem que ter um governo do Estado que contribua para que as políticas públicas que a Ediane vai cobrar possa ser realizada a gente não pode ter um governo que quer privatizar até a água até a água não dá então assim vamos nos organizar paulistas para a gente conseguir tirar o fascismo de tudo que é campo dessa sociedade Ediane e Ingrid minhas queridas a gente foi até 2015 eu comecei essa live doentinha doentinha então termina parada porque o prazer de conversar com mulheres é tão maravilhoso queria agradecer muito eu que agradeço eu que agradeço o convite mais uma vez estou quase convencida em morar em São Paulo porque Santa Catarina não está fácil estou quase me convencendo para ser uma de pedra será bem-vinda será bem-vinda Ediane você tem um mandato excelente a gente vai acompanhar seu mandato quero ver você mais vezes aqui no Fórum Sindical porque a gente está muito feliz com a sua eleição e com uma esperança imensa que você vai fazer uma legislatura incrível eu queria agradecer Maria você falou um negócio eu quero agradecer eu quero agradecer aos mais de 175 mil pessoas que foram para a rua que votou pessoas que viram voto que contagiou eu quero falar que o meu mandato é nosso mandato é o mandato de todo mundo que acredita que a revolução se faz também dentro desses espaços entender que agora nós temos os movimentos nós temos agora um canal de entrada e que a gente vai ocupar esses espaços eu quero muito a colaboração a contribuição de todos eu quero ouvir os movimentos eu quero que os movimentos participem do mandato estejam juntos então gente é isso não é eu falo sempre assim Maria não é a faculdade eu falo sempre assim minha filha entrou na faculdade não faz federal hoje não faz engenharia eu consegui terminar meu ensino fundamental pelo EJA aí eu sempre falei gente a universidade a faculdade é igual a política não é não é porque você entrou que é o final não é o final é o começo porque é dali que existe a transformação é dali que a gente organiza o povo para o povo entender que nós temos direitos é ali que a gente consegue organizar o povo para que eles façam parte da política dessa política que liberta essa política que traz possibilidades e oportunidades então só tenho a agradecer esse espaço e falar que olha é em março que eu vou me receber vou entrar lá para dentro da Assembleia eu quero que todo mundo vá junto participar desse grande dia vai ser o dia que a primeira empregada doméstica ocupa a Assembleia Legislativa de São Paulo vai ser um dia histórico maravilhoso quero estar lá quero estar lá então eu queria muito muito agradecer a Ediane a Carol a Célia gente que caiu ela possivelmente ficou sem rede ela estava em Brasília por isso que ela não não se despediu que foi um show maravilhoso ter a Célia ela é maravilhosa ela é maravilhosa maravilhosa a Ingrid e aí para terminar eu queria que o Guilherme colocasse um vídeo da barbárie que aconteceu ontem e Nossa Senhora Aparecida eu sou católica e eu sou uma católica que foi batizada que foi fez primeira comunhão fui crismada e fui criada na teologia da libertação como eu disse para vocês no início do programa eu hoje contei no Twitter uma história uma história de fé uma história de fé de ver meu irmão pequenininho com bronquite tiasmo ele chegava a ficar roxinho sem conseguir respirar e eu pegava a santinha eu tinha uma Nossa Senhora Aparecida que minha mãe me deu e apertava aquilo com força e aquela fé de criança rezando pedindo para que ela curasse meu irmão eu conto toda essa história lá então para mim o que eu vi ontem foi um ataque aquela menininha da minha infância que tinha aquela fé tão poderosa o nível de ataque gente a devoção de milhões de fiéis e peregrinos que vão pagar promessas que vão agradecer então eu queria que vocês vissem o que o fascismo pode fazer num dia sagrado um dia sagrado para o povo brasileiro um dia sagrado onde a gente celebra Nossa Senhora Aparecida que é a padroeira do nosso país independente da fé de cada um não se pode fazer isso não se pode deixar impune isso e a gente não pode esquecer e deixar isso impune no dia 30 então eu queria terminar com esse vídeo para vocês verem o que a gente não quer e dar um beijo imenso a Ediane e a Ingrid Gui sobe o vídeo é o que o senhor não é o polícia 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 Legenda Adriana Zanotto